Uuuuh! Oi, gente! Adivinha quem sou eu? Sim, a Lidiane Martins. E vim atrás de um outro assunto polêmico, como sempre, eu gosto. Tá achando que eu peguei alguém na rua aí pra pegar esse cabeleiro aqui? Não! Eu vim atrás do mega hair, do alongamento de cabelo, do aplique, do... O nome, o pessoal inventa um monte, né? Você também já deve ter ouvido muitos mitos sobre o alongamento. É por isso que eu vim aqui atrás da Flávia Machado, pra ela contar tudo, todas as dúvidas sobre o mega hair. E o meu? É mega ou é de verdade? Eu sou a Lidiane Martins e esse é nosso tapo de beleza. Em busca da verdade, estou eu aqui com a Mexinha ainda pra saber o que que é isso, o que que é isso e o que se faz com isso. Então vamos conversar com Flávinha Machado. Tudo bem, gata? Tudo ótimo, meu bem. Flávia, vim saber o que que é esse mega hair que o pessoal tanto fala. Então, eu catei uma pessoa na rua... Roubou o cabelinho. Roubeu o cabelinho. O que que é isso? Isso é um cabelo de verdade, tá, gente? Cabelo de pessoa. Ah, é. Porque tem... Mas tem pessoas que colocam cabelo que não é de verdade? Tem, tem muito cabelo que não é de verdade. Tem cabelo que é processado, mecanicamente, é um cabelo que já passou por processos químicos. Não quer dizer que seja um cabelo ruim, mas é um cabelo que não é 100% natural. É isso. Tá aí, né, gente? Às vezes a diferença do cabelo não tá também. Então, é um cabelo mais rígido, é um fio que não dura tanto tempo, um cabelo mais ressecado, que fragiliza com mais frequência. Então, e esse daí é um cabelo natural? Esse é um cabelo natural. Ó, tem um balanço, tem um brilho e é um cabelinho de verdade. E essas fitas? Essa fita é uma micropele, a mesma usada pra colar ponto cirúrgico. Ela é antialérgica, pra não causar nenhum incômodo no curo cabeludo. E ela é 100% biodegradável. Tipo, ela não atrapalha em nada, ela não derrete, ela não escorrega, ela não se desfaz. É isso aí. E é só assim que coloca o mega? Tem alguma outra técnica, algum outro jeito? Tem ponto americano, tem tela, tem queratina, que é muito famosa, e interlace, tem muitas técnicas. E como escolher a melhor técnica? É o profissional ou é o cliente? Ambos. Eu opto sempre por ter uma conversa bem sincera com o cliente e a gente escolhe juntos a melhor técnica pra ele. Hoje em dia eu trabalho mais com queratina e fita adesiva, que eu acho que são os melhores métodos do mercado. Como que cuida desse trem, desse cabelo remendado desse jeito e colado na cabeça da pessoa? Vida normal, hidrata normal, cuida dele normal, penteia, seca. O mesmo cuidado que tu tem com o teu cabelo, tem que ter com o mega. Ou seja, toda vez que tu lavar, é importante secar o cabelo, desembarassar e não deixar ele embolado. Assim como tu não pode fazer com o teu também, que senão vai virar um caos. Muito bem. Tá aí, né, gente? A gente faz as coisas tudo erradas, procura na internet ter uns cabelos mais feios que o outro. E na verdade não é nada assim, né? Não, fica lindo, perfeito. Eu amo mega hair. É isso, é isso, é isso, é isso. Então vamos lá. Primeiro, ponto americano. Ponto americano e tela é a mesma coisa, a mesma técnica. A diferença é que na fita ele é colado e com a tela ele é costurado. Pode ser com linha ou mesmo cabelo. Os pontos negativos que eu não gosto da tela é justamente esse, de ter a linha ali e ter uma tela segurando o cabelo. Eu acho que ele deixa o cabelo mais úmido no couro cabeludo. E se não tiver um bom cuidado, pode dar fungo. Tem várias coisinhas que são mais prejudiciais. Nossa, quem nunca viu no YouTube um cabelo com fungo de mega? É, terrível. E tem causas severas. Gente, então o importante é, quer fazer, quer ter o mega, mas vamos cuidar, né? Tem que cuidar bastante. Em qualquer técnica tem que ter um cuidado. E a fita? A fita é o que menos tem contraindicação. Porque ele é o mais indicado para os dermatologistas justamente para não criar esse atrito entre o couro cabeludo e a fita. Flávia, me conta um pouquinho mais da sua história. Quando que você começou a fazer mega? Eu sou cabeleireira. Por que mega? Por que o mega? Porque eu adoro, adoro mega, adoro realizações, adoro ver as transformações. Para mim é muito gratificante. E cada vez que uma mulher está bem com ela, ela está feliz com tudo e todo o resto flui. E eu sou cabeleireira desde os meus, acho que 14 anos. Minha mãe é cabeleireira, então eu venho de família desse ramo. Então a gente está nessa estrada aí há um tempinho já. E sempre trabalhei com mega hair. No começo, a primeira técnica que eu aprendi foi queratina. Trabalhava muito com queratina. E aí depois que eu aprendi fita, eu me apaixonei pela fita, por ser mais rápido, por não ocasionar danos no cabelo da cliente. Não ser incômodo, ser muito mais prático. Por isso que hoje eu sou apaixonada por fita adesiva. Como é que você escolhe qual é o método que você vai usar no cliente? Eu tenho uma conversa, uma avaliação boa com a cliente. Converso bastante e a gente dialoga bem sobre o dia a dia dela, como é que ela usa esse cabelo, como é que ela cuida desse cabelo em casa. E aí juntas a gente escolhe a melhor técnica. Mas tem alguma indicação para queratina? Ah, pessoa que tem um cabelo mais fino, não pode? Queratina eu indico para quem tem um cabelo muito curto e a gente quer fazer um preenchimento maior desse cabelo. Então a técnica mais indicada é a queratina. Para dar um volume? Para dar um volume maior, para ficar mais natural, para ter um acabamento mais fino. E já a fita? A fita é indicada para todo tipo de cabelo. Desde o fino até o mais grosso. Aí as quantidades são maiores. E o comprimento? O comprimento é a gosto da cliente. Se ela quiser um cabelo passando da bunda, a gente coloca. Eu já ouvi falar, assim, quando não sabia muito, não tinha muito conhecimento, de assim, ah, é por quilo o cabelo? É, o cabelo é vendido por quilo. Aí a gente coloca determinadas gramas em cada cliente. Depende da quantidade do cabelo, mais gramas. Mas, vem fazer avaliação. Você vai, você vai, é, olhar na cliente e falar, ela precisa de tantos gramas de cabelo. Sim, eu já tenho esse, essa noção, eu já sei certinho quantas, quantas, quantidades de cabelo. Uma paredinha de tijolos ali, para encaixar bem. Opa, merda. Pode falar, gente, se é chuva. Ô, gente, a chuva quer fazer mega hair também, ó. A chuva também está... Comparecendo neste evento. Isso. A barulhinha da chuva agora não pode dormir, gente. Fica no vídeo até o final, porque ainda queremos saber se o cabelo da bonita aqui, ó, é mega ou é natural. Flavinha, e a tela? Então, você não usa muito a tela? Eu não uso a tela, eu particularmente, eu já coloquei, já trabalhei com tela, mas eu não gosto do efeito da tela. Eu acho que ela é muito indicada para cabelos mais grossos, para cabelos afro. Ela fica perfeita em cabelo afro, a melhor técnica para cabelo afro. Agora, para cabelo liso, normal, eu não acho que seja tão indicada. Eu não gosto da tela pelo tecido que ela tem, porque é uma telinha mesmo, de linha, feita de linha de costura. E aquela linha, ela fica abafando o couro cabeludo. Se ela não for bem seca, ela pode dar fungo, pode dar descamação no couro cabeludo em excesso. É, e por isso, esses motivos que eu particularmente não gosto da tela. Não que eu ache que fique... Tem gente que trabalha com tela, que é perfeito e fica maravilhoso, mas eu acho que exige muito mais cuidado da cliente. E a manutenção? Colocou, acabou? Posso viver a vida o ano inteiro? Pode. Não, tem que fazer manutenção. Na fita adesiva, a cada dois meses. Na queratina, a cada três. E na tela, eu indico dois meses também. Para não ficar aquele solto ali. Gente, quer ter cabelão, tem que cuidar. Aí não vai fazer igual o pessoal lá do Big Brother, que tá entrando lá com o cabelo de mega, achando que não precisa de uma manutenção. Não. Que jeito que sai de lá, arrancando os fios depois. Tudo depenada. As meninas que entram no reality, usando o mega, é pra se enforcar, né? Eu, se eu fosse entrar no reality, gente, juro pra ti, eu tiraria a unha, tiraria cabelo, entraria o mais natural possível. Porque não tem como não ter uma manutenção desses serviços. Como é que a pessoa vai ficar lá e não cuidar do cabelo e aí vai ficar feio? A unha cai, nossa, só Deus. Imagina. Vai se perdendo tudo. E você, usa mega? Eu, geralmente, estou com mega hair. Eu tirei um pouquinho só pra dar um tempinho, porque eu tava afim de me ver sem mega um pouco. Mas eu, geralmente, uso a fio. Eu sou apaixonada por mega hair. Agora, tudo que vai fazer nessa vida é uma única pergunta. Dói? O método de fita é praticamente indolor. Não sente quase nada. O de queratina, eu acredito que seja o que mais dói. Porque vai criando microtensões ali em pedacinhos e pedacinhos do cabelo. E aquilo ali vai doer. Fica pelo menos uns três dias sentindo uma dorzinha. Gente, como é que é dormir com esse monte de coisa na cabeça? Dorme, né? A mulherada aguenta. Mas é normal? Acho que nos primeiros dias ela sente algum incômodo. Mas depois fica bem, bem tranquilo mesmo, que tu nem lembra que tá de mega hair. E eu? Que método você indica pra mim? Eu indico fita, indico queratina. Né? 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 Indico... Gente, vocês não falam mais nada? Ninguém vai deixar nos comentários aí o que que o cabelo da bonita aqui tem? Se tem mega, se é natural. O que que é? É lindo esse cabelo, hein? Além da dor e a dor no bolso. Gente, o que é caro pra mim pode não ser caro pra ti, né? Mas eu acho assim, ó, cabelo é um investimento. Não é dos mais baratos. Tu encontrar um cabelo muito barato, ele não tem qualidade. Pode ter certeza disso. Então, é um investimento relativamente alto. Por que que você acha que as pessoas escolhem esse outro cabelo aí que não é natural? Pelo valor? Pelo valor, com certeza. Mas de manutenção é a mesma coisa? De manutenção é a mesma coisa, mas o valor é bem diferente. Tá aí, né, gente? Ou você fica bonito ou você gasta pouco. Os dois não tem jeito. Os dois não dá. Porque um cabelo é uma diferença imensa de valor. De um cabelo brasileiro, de um cabelo natural, 100% natural, pra um cabelo indiano, processado, que já passou por muitos processos químicos. Aquele cabelo jonzinho dá pra fazer mega? Dá. Dá pra fazer mega. Queratina é a técnica mais indicada pra esse tipo de cabelo. Ai, gente, então cortou o cabelo, arrependeu, faz o mega. Mas assim, quando o cabelo é muito curto, o cuidado é muito maior e o gasto é maior também. Porque pensa que tu tem que colocar pelo menos 500 gramas de cabelo ali pra poder fechar bem, pra ficar uma coisa bem natural. Então, meio quilo de cabelo na cabeça. Pensa bem antes de cortar o cabelo. Pensa bem, hein? Até que tem pessoas que cortam o cabelo e arrependem, né? Muitas. Nossa. Aí quer o cabelão de novo, né? Eu indico assim, ó, não corta o cabelo na TPM, por favor. Sempre se arrepende, não tem como não. E eu posso usar o mega hair só pra alongar os fios? Ou pode ser pra um volume, se eu... Ah, eu tenho o cabelo comprido, mas é fino, é pouco. Eu acho que fica perfeito pra preenchimento de pontas. Eu indico super pra quem tem um cabelão e tá com a ponta muito rala, e não quer cortar, então coloca a mega. Aí no preenchimento, o valor é bem mais barato, é bem mais em conta, porque não precisa de tanta quantidade de cabelo. A gente vai só fazer um preenchimento naquela ponta que tá rala. Tá aí? Gostei. Ah! E aqueles tic-tac? Tire e põe? É ótimo pra ir pra uma festa e tá insegura de querer... Não quer colocar um mega, não tem... Não quer investir esse valor e quer só fazer um penteado, quer ir pra um casamento, pra uma formatura. Eu indico super, colocar o método de tic-tac. Tire e coloca na hora que tu quer. E aí fica bonitona. É igual um impostiço. Igual, mesma coisa. Qualquer pessoa pode colocar. Qualquer pessoa. Escolhe o cabelo parecido com o teu e já era. O método da fita. Quais são as vantagens e desvantagens? E por que eu colocaria ele? O método de fita é a vantagem dele, a maior vantagem dele é que é o método mais rápido de colocar e de tirar. Tu não vai sofrer nada na hora que tu tira, que faz a manutenção. E pra colocar em média de meia hora, tu tá com um cabelão lindo e maravilhoso. Queratina? Queratina, as desvantagens. Ele é dolorido, dói. E toda vez que tu for fazer manutenção, tu tem que repor mais cabelo. Então, a cada três meses, tu tem que comprar um pouquinho mais de cabelo, porque toda manutenção perde comprimento e perde quantidade. Costura. Vocês já estão imaginando que jeito que costura o cabelo na cabeça? É com uma agulha de costura mesmo, de costurar, é uma agulha mais tortinha. E aí vai fazendo pontos ali, que nem se fosse costurar uma roupa. Gente, mas assim, eu acho que esse método não é muito procurado mais, ou ainda é? Não, ele é bem procurado, ele é bem procurado. Quando a pessoa tem um cabelo muito grosso, por exemplo, a tela fica mais perfeitinha, porque ela fica com uma cortina ali, quando a pessoa quer muito cabelo. E pra cabelo afro, eu acho o que fica com o acabamento mais bonito. E qual é o tempo pra você colocar esse cabelo? Quanto tempo que a pessoa vai ficar no salão colocando? De todos os métodos, se puder falar. A fita, meia hora no máximo, pra ela colocar o cabelo e sair cabeluda. Rapidão. Queratina, em torno de quatro a cinco horas. O quê? Ai, gente, vai me dosando aí, hein? E o de tela, em torno de quatro horas também. Quer dizer, aqui, a fita. Por que que eu amo a fita? Eu amo a fita. É, a fita, rápido, é mais fácil de colocar. Agora, para de enrolar. E o povo quer saber quanto que eu vou gastar pra ter um cabelão lindo, maravilhoso. Gente, preço é muito relativo. Preço é o que você paga e valor é o que tu leva. Imagina tu sair linda, maravilhosa, com o cabelão lindo. Isso aí não tem preço nenhum que pague. Conquistar o boy. Isso aí, arrasane. Maridão, arrasane com o maridão. Olha que eles gostam das cabeludas, hein? Mas, né, não fala, gente. Mas e custa quanto? Olha, tem diferenças dos cabelos, como eu já expliquei. O cabelo brasileiro, pra preenchimento de pontas, vai sair de R$1.800 a R$6.000. O cabelo russo tem um outro valor. Mas é essa média, de R$1.800 a R$6.000. E o cabelo das gringas, mais caro ainda, né? Cabelo de gringa é caro ainda. Mas cabelo de brasileiro vale mais. A gente tá com mais valor no mercado aí, gente. Isso aí. A verdade será dita, pois eu tenho mega, gente. E o meu mega é de fita, que foi a indicação que a Flavinha me deu. É, a gente começou misturando duas técnicas nesse cabelo. Por quê? Porque a bonita cortou o cabelo chanel e depois se arrependeu. Se arrependeu e aí eu que lute pra colocar um cabelão nela. Mas antes de colocar, a primeira pessoa que foi contra e que assim, ah, não vai dar certo. Meu marido. Sabe o que era o negócio dele? Eu vou passar a mão por baixo e vou enroscar os dedos no cabelo. Gente, ele foi a prova de que, nossa, parece que é natural. Nem parece que tem mega. É o lavar. Eu posso lavar, mas eu vou lavar que jeito com esse monte de fita na cabeça. Pois a Flávia me ensinou tudinho. Ó, com os dedinhos. Vai enfiando os dedinhos entre os cabelos. Shampoo, condicionador. É tudo de boa. A única coisa que é restrita é a piscina. Nossa, gente. Gente, quer pedir pra ficar brava, entra com mega na piscina. Mas por que eu não posso entrar? Não é que eu não posso entrar com mega na piscina. Tu pode entrar com mega na piscina. Só que depois tem que desembaraçar. E como tu tem mecha, o risco dele ficar verde é muito pior. Mas vai desgrudar da minha cabeça? Não, ele não desgruda. Pode ir pro mar, pode ir pra piscina, pode tudo. Ele não desgruda. A única coisa é que ele muda o sulfato da piscina. Aquele cloro deixa o cabelo duro. O sulfato deixa o cabelo verde. É isso que eu fico incomodadíssima. E o mar vai corroer as fitas? Nada. O sal? O mar vai deixar ele provavelmente um pouco mais ressecado. Mas não descola. Pode ir pra praia normal, pode se fingir de sereia. Que é de boa. E o amarrar o cabelo? Rabo de cavalo? Vai ficar tudo parecendo as fitas? Não. É só direcionar certinho o cabelo. Que dá pra fazer um baita rabão alto. E fica top. Vocês estão percebendo que informação é tudo, né? Não tem informação correta, é mundo perdido. Vai fazer tudo errado e vai ficar tudo zicado. Academia. Pode ir pra academia, é normal. A bonita aqui é maromba. Ela é fitness. Sua tudo a cabeleira. Pode ir normal pra academia. Só fazer um rabão e depois hidratar esse cabelo como se tu fosse cuidar do teu. Sem mega. É? Só um pouquinho mais. Você falou mecha. Eu posso fazer mecha? Eu posso fazer luzes? Pode. Eu posso pintar o cabelo colorido? Azul, rosa. Ela é contra, gente. Mas eu posso fazer as luzes no meu cabelo? Pode, pode fazer normal. Ou eu vou ter que comprar outro cabelo? Não. Dependendo do tipo de cabelo, ele permite sim fazer química, fazer mecha. Pode deixar ele o mais parecido com o teu possível. Posso fazer progressiva? Sem necessidade, né? Posso fazer ureia? Também pode. Gente, então assim, o cabelo é meu e eu faço o que eu quero. Sim. Ah, isso aí. Pagou, é teu. É teu. Consegui fazer uma trança? Ai, sei que a Angélica. Consegue. Dá um trabalhinho maior pra esconder as fitas, mas consegue. Gente, mas então assim, a vida é normal. Muito normal. E ó, passando a mão nos cabelos, não tem nada. Se até o marido aprovou, meu amor, quem é que não vai aprovar? Olha aqui, ó. Olha esse cabelinho. Bem moreno, não me nada. Maravilhoso. Agora sim. Fiz o cabelo. Beleza, vou embora linda, maravilhosa. Curti a night. Quanto tempo que eu tenho que voltar pra fazer manutenção? Ou não tem uma data certa é quando o negócio começar a ficar ruim? Eu indico a cada 60 dias, não passando disso. Mas assim, se teu cabelo, quando tu coloca mega, o crescimento do teu cabelo fica um pouco mais acelerado. Então, com os 45 dias, tu já vai sentir ele bem longe da raiz. Aí eu indico vir fazer manutenção ou vir pra gente dar só uma olhada. E assim, ó, eu recomendo, pelo menos uma vez por mês, vir no salão, fazer uma escova no salão. Pra gente ver se não tem nenhum nó, se não tá, se tá tudo certo com as fitas. Vim, fiz a manutenção e o cabelo leva embora? Não. Faz a manutenção, a gente faz a manutenção no mesmo dia. O que que ele levou o cabelo embora? A gente faz a manutenção no mesmo, tira e coloca tudo no mesmo dia. Não tem nada de ir pra casa e voltar depois pra colocar o cabelo. Aí a gente coloca tudo no mesmo dia, sai prontinha. Mas então eu vou ficar aqui o dia inteiro? Vai ficar em torno de 4 horas no salão pra fazer a manutenção. E essa manutenção é o que? É só tirar e colocar o cabelo? A gente passa um removedor especial, tira essa colinha e pra subir de novo a fita. Porque o cabelo vai crescendo, a fita vai descendo. Então a gente abre a fita, solta ela e coloca um adesivo novo pra fazer a colagem de novo. Flavinha, você comentou que cada vez que a pessoa vem fazer a manutenção da queratina, tem que colocar mais cabelo. A pessoa tem que comprar mais cabelo. Tem que comprar um pouco mais de cabelo. Porque a queratina a gente, o que que a gente faz? A gente coloca um removedor ali em cima da queratina, da colinha, pega um alicate e dissolve aquela cola. Naquela dissolução daquela cola, perde um pouco de cabelo e eu tenho que cortar muitas vezes aquela cola antiga pra poder colocar a queratina nova. E isso ele perde comprimento e afina. Por isso que é interessante a cada, tipo, duas manutenções, comprar um pouco mais de cabelo. E a fita? Vou precisar comprar mais cabelo? A fita depende muito do teu cuidado. A cada um ano, mais ou menos, tem que repor um pouco de cabelo sim. Porque com as escovações, com a excesso de babyliss, com chapinha, esse cabelo também vai tendo esse afinamento. Por isso que é importante sempre dar uma cuidada bem boa no teu cabelo. Usar sempre um protetor térmico. É importantíssimo protetor térmico no teu cabelo normal e no Mega Hair. O Mega Hair exige um pouco mais de cuidado com altas temperaturas. Porque ele vai afinar e a gente precisa repor cabelo. E agora, o meu cabelo verdadeiro? Como é que ele fica nessa situação, gente? Coitadinho! Vai sofrer? O teu cabelo fica intacto. Eu sou prova viva disso. Quem me conhece sabe que eu vivo de Mega Hair. E eu tô aqui sem Mega. E meu cabelo está cheio. Tá normal. Acabou a mesma quantidade que eu sempre tive. Quando a gente tira o Mega e faz a manutenção, a gente sente que fica um pouco mais careca. E depois vai voltando ao normal. Mas é a sensação de quando tu tava com o Mega, ele fica muito cabelo. Quando tu tira, tu fica com a tua quantidade normal. E isso acaba estrangando um pouquinho. Então, pra quem fala que, ai, você colocou Mega, o cabelo vai cair, o cabelo vai afinar, o cabelo vai danificar. Tudo mentira. Um cabelo, quando um profissional coloca um cabelo, faz um trabalho bom, de qualidade, não tem esse dano. Agora, se o cabelereiro não conhece, não tem conhecimento nenhum sobre técnicas de Mega Hair, pode ocorrer, sim, de ficar com falha, do cabelo não crescer, de ele ficar bem mais fino. É muito perigoso também, se tu não souber escolher bem o teu profissional. Mas isso também acontece com o loiro. Muito. Pra quem faz progressiva e faz loiro, o que acontece com o cabelo? Afina, perde densidade, o cabelo fica bem mais fragilizado e acontece tudo o que vocês não querem que aconteça. Você faz loiro num cabelo com progressiva? Eu já fiz e a gente faz um teste de mecha sempre, antes de qualquer procedimento químico aqui no salão. A gente trabalha com muita segurança e eu prezo por cabelos saudáveis. Tá aí, gente, quer ter o cabelo bonito, mas tem que ficar saudável, né? Porque senão, Jesus amado. Essa semana apareceu, tipo, três clientes com cabelo que não passaram o teste de mecha. Mas eu fico mais confortável deles não passarem do que eu sofrer lá depois com elas, cabelo arrebentando, cabelo estourando, cabelo fraco e feio. Já viu o meme assim, ó, tá espiga de milho, mas tô loira. Não é bem assim, né, gente? Não sou desse time, não. Exatamente. Mas isso é um papo pra um próximo vídeo. Vamos falar de loiros. Você, quer saber mais? Então, deixa seu comentário aqui, porque se tiver 100 comentários, vai ter papo sobre loiras? Loiras, morenas iluminadas. E tudo de cabelo. Então, deixa seu comentário se você quer saber. Flávia, agora sim, vamos falar do alheio, né, da pessoa alheia. Por que que tem pessoas que você olha na rua e tá na cara que é mega? Às vezes é um mais alto que o outro, até aquele cabelo de escadinha. Ou não? Tá aqui assim, ó, tudo cortado o cabelo? Pra mim, o maior erro desses mega hair mal colocado é pouco cabelo. A pessoa quer ter um cabelão e quer pagar pouco. Esse é o grande problema do mega hair. Se tu quer colocar um mega, investe, escolhe um profissional bom e tem que colocar cabelo, gente. Não adianta colocar um cabelão e a ponta ser rala, não ter fio ali. Fica horrível. Então é melhor ter cabelo curto. É a mesma coisa de querer ter um bocão com uma seringa de preenchimento, né? Mas qual que é o mínimo de quantidade de cabelo que a pessoa pode colocar? Que dá algum resultado ou, tipo assim, nada? Isso é muito particular. Não tem como ter uma noção de, em média. Se a pessoa tem cabelo muito fino, eu vou colocar menos cabelo e vai ficar com efeito maravilhoso. Agora se a pessoa tem muito cabelo, tem que colocar mais cabelo ainda pra ficar natural. Mas eu posso colocar, às vezes, muito cabelo a ponto de eu ficar até com torcicolo? Pra preencher bem, se teu cabelo precisar de muito cabelo, vai ter que colocar. Eu tenho bico de papagaio, mas meu cabelo tá cheio. É isso aí. Você já fez algum cabelo de alguma pessoa que se arrependeu, que não gostou? Ou você falou, nossa, acho que não combinou, não deu certo. Já, lógico. Conta aí. Conta os fatos. Eu gosto de cabelo de histórias. Gente, já coloquei o mega hair que ficou tão feio, tão feio, tive vergonha daquele cabelo. Porque assim, parecia uma cabeça de passarinho, sabe? Quando não encaixa, assim. Aquele passarinho que tem a cabeça de uma cor e o corpinho da outra. Era assim, foi o mega hair mais feio que eu já coloquei na minha vida. Mas por que que isso acontece? Ai, tu falou aí, vai escutar. Não tem problema. Pode ter um humor no vídeo. Não, tem que ter um humor. Mas o que que acontece que acontece isso? Ela trouxe um cabelo, ela mesma trouxe o cabelo, ela queria porque queria colocar aquele cabelo. Tá bom? Então vamos colocar. Só que ela trouxe um cabelo loiro, o cabelo dela era escuro e ela não queria, e não dava pra mexer no cabelo dela. Ela queria ser loira. Meu Deus, agora eu tenho uma coisa pra falar. Flávia, e o que o povo fala que o cabelo é de defunto? Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso é antigo, hein? Pelo amor de Deus, não existe isso não. Falou em colocar mega, já fala. Nossa, é do defunto. Por que? Bem, eu queria achar esses de defunto cabeludo pra pegar uns cabelos delas. Porque olha, ô bichinho caro, que é esses cabelos, hein? Vocês perceberam o sotaque da bichinha aqui, né? Pois a bichinha é gaúcha, tchê. E aí, Flávia, e diz que o cabelo do pessoal do sul é melhor que o nosso? É melhor que os de cá? Não é porque é? Não é. Não é que são que são. É um cabelo melhor porque não tem tanta mistura. Mistura de raças, que eu digo. É por isso que o cabelo do sul é um cabelo mais liso, um cabelo que todo mundo gosta mais. Por ele não ter essa mistura que tem aqui e lá. O cabelo geralmente é um cabelo mais lisão e mais claro. Entendeu? Quando tu chega mais pro norte, nordeste, os cabelos são mais ondulados, mais grossos e mais escuros. Como é que se consegue esses cabelos? De quem que é esses cabelos? A pessoa quer vender, quer doar, enjoou do cabelo e corta? Muita gente lá. Muitas crianças, tipo, de 10 anos, 10 anos no menos, tem um cabelão enorme. E são da roça e precisam de dinheiro e cortam os cabelos. Ou elas deixam o cabelo crescer, cabelo de criança cresce muito rápido. E aí corta e vende. E são os cabelos mais lindos de verdade. O cabelo das crianças. Nossa! Sem nadinha, naturalzinho. Tá aí. Então não é qualquer pessoa que vai falar assim, meu cabelo tá grande, vou cortar e vou vender. Não, pra gente fazer a compra desse cabelo, o cabelo tem que ter pelo menos... Pedigree. Não, ele tem que ser pelo menos de 50 centímetros. Ou seja, se a pessoa tá com o cabelo na cintura, eu tenho que cortar o cabelo dela bem curto pra ele ter pelo menos 50 centímetros. Entendeu? Essas pessoas chegam aqui querendo cortar, elas querem cortar no ombro e aí sobra isso aqui de cabelo. Não dá pra fazer um alongamento, entendeu? Então, gente, cadê o cabelo? Olha aqui. Como que... Isso. Aqui, se eu vou cortar, ó, se o cabelo estivesse aqui, eu teria que cortar aqui. Cortar aqui. Ó, pra... Nossa, teu cabelo é muito grande. Pensa, tá aqui. Gente! Tem que cortar bem curto pra fazer a venda. Então, pra pessoa vender o cabelo, esse cabelo tem que tá enorme. Enorme. Porque senão você vai ficar jonzinho, cacuinha na cabeça. E pra render bem, pra tu ganhar um dinheiro bom vendendo teu cabelo, é um corte jonzinho mesmo. E vai ficar um... Tipo, aqui em cima do cabelo, o comprimento não é o mesmo que embaixo. Então, tem que fazer várias chuchinhas e ficar com um corte bem de hominho. Tá aí, gente. Eu já cortei o cabelo de um menino que eu consegui fazer três mega hair da cabeça dele. De tanto cabelo que ele tinha. Era um tolete desse tamanho. Dando uma rasteira em nós. Cabelo de homem é bom, hein? E se eu quiser vender o meu cabelo, aí paga quanto? É por quilo também? É por quilo também. Depende do quilo mesmo, mas depende da qualidade do cabelo. A gente tem que dar um valorzinho específico aí. Não ter química. Não ter química, não ter tanto frio, ter um cabelo bem cuidado. Nossa, gente, resumindo. Olha aqui, esse aqui tá bom, ó. Esse aqui já foi tratado? Já foi tratado, já foi mexado, descolorei tudo. E tá bom ainda, pode ver como ele era? Olha, gente. Perfeitinho. E aí? Tem alguém querendo esse cabelo? Tem alguém querendo? Tá sem dono ainda, ó. Tá louco pra ir pra cabeça de alguém. Ai, Deus. Então é isso, meu povo. Chegamos no final de mais um vídeo. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Obrigada, Flavinha, por ter me recebido no salão às 9 horas da noite. Às 21 horas, porque essa mulher não tem hora, não tem tempo. Agenda lotada, porque faz um serviço bem feito. Amém, graças a Deus. E profissional assim tem que ser valorizado. Então, eu espero vocês no próximo canal, que quem sabe, se tiver os 100 comentários aqui embaixo, vamos falar de loiro. Eu topo, hein? Porque se não tiver os 100 comentários, não tem loiro na vez. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu sou Lidiane Martins e esse foi mais um Papo de Beleza. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, ativar a notificação e pede pro povo se inscrever, gente. Ajuda eu!